Virando aqui, aqui ó, a escola, tem uma rua aqui ó, a gente segue ela, devagar, vamos subir essa rua aqui, ali é a escola, já já a gente volta né, a gente vai por essa rua e volta pela queda. Fala galera, beleza? Aqui é o Sávio e bora pra mais um passeio com o nosso DJMN2, olha já estou no começo da rua, hoje pessoal, vou mostrar pra vocês o meu município aqui mesmo, de alegria. Já fiz várias demonstrações aqui, de vídeos, quem acompanha o canal sabe aí, mas ainda não fiz um vídeo específico do município, já no começo da rua, a gente já começou o vídeo, vou tentar andar todas as ruas aqui, bem devagar, bem devagar aqui, vou mostrar pra vocês, fazer o passeio por cima do município, olha aí, já tem a visão, não é um município muito grande, mas a gente vai tentar passar em todas as ruas aqui, até dar uma baixada nele, eu estou numa localidade que não é muito bom de sinal, mas eu acho que não vai atrapalhar não. Então vamos bem devagar aí, uma visão diferente, vou mostrar pra vocês aqui igual eu mostrei os outros, um vouzinho mostrando, focando no município mesmo. Olha aí, andando por cima das ruas aqui, eu tenho uma rua direta aqui, que eu já vim lá de cima, vou até dar uma baixada nele aqui, a gente vai tentar passar em todas as ruas aqui, e se você não for inscrito no canal aí, poder estar se inscrevendo, me ajuda bastante. E queria agradecer também a cada um de vocês aí, a gente bateu a meta de mil inscritos aí, e eu fico muito feliz, e vamos crescer mais ainda. A meta agora é dois mil, então se você estiver assistindo aí, quanto que a sua ajuda para poder bater essa meta aí. Olha, bem devagar aqui, está no modo normal, mas mesmo assim está bem devagar, não estou com o dedo todo esticado, está saindo moto ali fora, olha aí, na rua direta aqui, eu vou tentar andar em todas as ruas aqui, o quanto der para mostrar, essa igreja, já fiz esse vídeo aí, agora a gente vai focar nas ruas aqui, vamos girando aqui, não vou deixar ele muito baixo, mas também não vou deixar ele muito alto, vou deixar ele na média aí, tem muitas árvores na minha frente aqui, na localidade que ele está agora, não sei se ele vai perder o sinal, vamos ver aqui, olha aí que show pessoal, esse droninho já está batendo 400 metros de distância de mim, tem muitas árvores na minha frente aqui, município de Alegria, quem pergunta aí, fica em Minas Gerais, na verdade fica afastado de muitas cidades, a pessoa pergunta, fica perto de qual cidade, mas isso aqui pertence a uma cidade chamada Simonesia, que também não é muito grande, mas a cidade aqui é Simonesia, isso aqui ainda não é uma cidade, apesar de já ser bem grandinho, tem outros locais mais próximos aí, que já é cidade, tem quase o mesmo tamanho, olha aí, no final da rua aqui, ó, tá batendo 600 metros de distância, tem muitas árvores na minha frente aqui, o droninho vai aqui onde eu fiz o long range, passei direto ali, vocês, quem acompanha o canal já conhece boa parte, ó o sol batendo aqui, quem acompanha o canal já conhece boa parte desse município, agora a gente vai tentar virar aquela rua lá para o campo, até acelerar um pouco mais aqui, a gente voltando nessa rua, só um passeio suave mesmo, para não ficar sem vídeo no canal aí, não vou abaixar ele muito, igual falei para vocês que tem muitas árvores na minha frente, inclusive agora eu vou entrar atrás desse morro aí, e vamos ver se ele vai perder o sinal, olha aí, vou girando aqui, aqui ó, a escola, tem uma rua aqui ó, a gente segue ela, devagar, vamos subir essa rua aqui, ali é a escola, já já a gente volta né, a gente vai por essa rua e volta pela queda, olha aí, uma outra rua aqui, a gente vai andar em todas as ruas aí, vamos ver, é um voozinho bem suave assim ó, mostrando para vocês, esse é o município, onde eu moro, olha aí, vamos girando, seguindo, vamos mudar a rua, que agora eu vou entrar atrás desse morro, aí eu não sei, se o drone vai perder o sinal, o que vai acontecer, se ele perder ele volta, ó, continuar a rua aqui, vamos passar em todas as ruas aqui, enquanto der, ó, já estou atrás do morro, não sei como é que o sinal dele vai, ó, já está dando uma pipocada para mim aqui, mas é porque eu estou atrás do morro mesmo pessoal, então é bem complicado, estou dando uma pipocada aqui, mas vamos continuar, porque depois a gente dá uma subida nele aqui, ó, você andar em todas as ruas com vocês aqui, focando o vídeo exclusivamente no município mesmo, porque eu já gravei muitos vídeos aqui, mas não foquei, o drone está atrás do morro ali pessoal, está pipocando bastante a imagem para mim aqui, mas por enquanto ele está indo, sempre estou subindo ele um pouco aqui para tentar melhorar a imagem, aqui é outro final de rua, já gravei outros vídeos por aqui com outro drone, deu uma travada para mim aqui agora, vamos girando ele, porque está atrás do morro pessoal, igual eu falei para vocês, o sinal aqui, ó, agora já voltou, vamos girando ali, olha eu estou atrás, estou atrás desse morro aí, por isso que, que deu essa travada na imagem, agora a gente vai voltando, tive que subir um pouco, mas a gente vai continuar nas outras ruas aqui agora, agora já posso ir dando mais uma baixada nele, estou atrás desse morro aí pessoal, por isso que deu essa pipocada aqui na imagem, mas vamos continuar o voo, agora eu vou abaixando ele de novo, mostrando para vocês aqui, um lugar bem pequeno, vou até subir a câmera para mostrar, fica no meio das montanhas, um lugar bem, bem bonito assim, aqui todo mundo conhece todo mundo, lugar bom para se viver, olha aí, vou no rumo da rua aqui, continuar, agora eu vou girando, o município não é muito grande, e vou mostrar vários municípios, outros municípios para vocês também, vou mostrar a cidade, ainda não tive tempo, inclusive essa época de pandemia, é bem complicado, olha aí o lugar onde eu trabalho, é embaixo aí, depois dessa ponte aí, à esquerda, essa construção embaixo, onde eu tenho meu bar aí, bem perto de onde eu estou, essa rua onde a gente desceu, agora a gente vai para a outra rua lá, olha o sol, está bem de trásinha, atrapalhar um pouco a imagem aí, olha aí, eu vou passar por cima da praça aqui, vamos dar seguimento àquela rua ali, a gente começou de lá, a gente veio lá de cima, passou direto, e agora a gente vai continuar essa outra rua aqui, o município tem muitas montanhas, muitas matas por perto, e focando exclusivamente no município, no futuro, a gente vê essas imagens aqui, e ver o que mudou, poder ver, o que mudou aí no município, já gravei outros vídeos aqui, galera que acompanha o canal, mas não foi exclusivamente desse jeito não, mostrando rua por rua, olha aí, tem uma galera ali, vocês vão ouvir o drone, o drone está muito baixo, está uma outra rua, isso é uma rua mais nova pessoal, isso aqui está crescendo cada vez mais, uma das últimas ruas do município, é essa aqui onde eu estou entrando agora, olha aí, o drone está bem baixinho, acima da rua, olha aí, daqui para lá, isso é tudo, tudo mais novo pessoal, está só crescendo, tem muitos lotes aí, vamos ver no futuro, para a gente poder ver esse vídeo também, olha aí, aqui ainda não possui nem calçamento, uma rua, recente aí, olha aí, estamos entrando bem nela aqui, apesar de ter umas aves, de uma parede na minha frente aqui, o drone está 17 metros de altura só, olha aí, então isso aqui já é uma rua, mais afastada, onde não tem calçamento, olha aí, e o meu município é esse aí, não tem muito mais o que mostrar, mostrei para vocês aí, bateria level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds, porque eu já tinha, bateria dele, já estava com pouca carga, porque eu já tinha tentado fazer um vídeo aqui, então isso aí foi meu município, vou fazer, subir ele aqui, para a gente pegar uma visão de cima para baixo, isso aí foi o passeio de hoje, espero que vocês tenham gostado, já já vou sair, vou gravar outros locais para você, também vou gravar cidade, se gostou, se inscreva no canal, para não perder o próximo vídeo, já deixa aquele like, fiquem todos com Deus, e vemos no próximo vídeo, aquele abraço, tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri